Vou voltar, sei que ainda vou Voltar para o meu lugar Doar e ainda Que eu ai de ouvir cantar Uma sabiá Cantar o meu sabiá Vou voltar, sei que ainda vou Voltar Vou deitar à sombra De uma palmeira Que já não vou Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar As noites Que eu não queria E anunciar Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Não vai ser em voar Que fiz tantos planos De me enganar Como fiz enganos De me encontrar Como fiz Estradas Estradas De me perder Fiz de tudo E nada De te esquecer De me encontrar De me encontrar Me encontrar Em quem De te esquecer Eu sempre Não vou voltar De te esquecer De me encontrar Eu sempre Nem de te esquecer De me encontrar